Item de número 2, processo número 4850000451201446, recurso administrativo interposto pela COELS, em face do auto de infração número 5 de 2011, lavrado pela ARCE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização, que teve como objetivo verificar a qualidade de fornecimento de energia elétrica na área de abrangência da gerência de distribuição de Fortaleza e Metropolitana. Relator, diretor, Reive Barros. Em março de 2008, a ARCE realizou fiscalização com o objetivo de verificar a qualidade de fornecimento de energia elétrica na área de gerência de distribuição de Fortaleza e Metropolitana. Em 18 de janeiro de 2012, a ARCE emitiu o auto de infração AIC005-2011, com aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 587.002,41, por ter observado a não conformidade no âmbito da fiscalização realizada. Eu achei um período muito longo entre a fiscalização de 2008 e a aplicação do auto de infração em 2012. Em 2 de fevereiro de 2012, a concessionária interpôs recurso no qual requeriu que fosse julgado em procedente o auto de infração AIC005-2011. Após a análise do recurso, a ARCE manteve a penalidade aplicada e encaminhou o processo para obtenção da decisão final pela ANEL. Em fevereiro, o processo foi ministribuído. E por meio dos memorandos 69 e 129 de 2014, a minha assessoria solicitou o posicionamento da SFE e da PGE. A SFE se manifestou através da nota técnica 018 de 2014 e a PGE, através do parecer 228 de 2014, em junho de 2014, e identificaram que a ARCE, na lavratura do auto de infração, se equivocou na dosimetria da multa. Importa observar que, mesmo corrigido o engano, nem a dosimetria nem a multa foram afetados. Nesta circunstância, tanto a SFE quanto a PGE recomendaram que a recorrente fosse notificada. Em julho de 2014, a Secretaria-Geral, através do ofício 63 de 2014, notificou a Companhia Energética do Ceará para ser assim necessário, no prazo de 10 dias, oferecer alegações quanto ao posicionamento apresentado pela SFE e pela PGE. Em julho de 2014, a COEL, se através da carta 128 de 2014, apresentou nova manifestação sobre o recurso, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 228 de 2014, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para se alterar o enquadramento da não conformidade em 3, para o artigo 3º, inciso 1º da Resolução 63 de 2014, cuja pena é de advertência, bem como para expurgar do cálculo de todas as penalidades, o peso conferido a condicionante vantagem ao ferido. O nosso voto, ele pode ter sido resumido pelo parecer da Procuradoria, e foi isso mesmo. Nós analisamos e, ao analisar, concluímos que diríamos adotar integralmente o parecer da Procuradoria. Portanto, eu vou direto ao dispositivo, que define, dentro do exposto e do que consta no processo 48.500.000.451.2014.46, voto por conhecer e no mérito acatar parcialmente o recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Ceará, no sentido de alterar o valor da penalidade de R$ 5,87,002,41 para aplicação de advertência, combinado com multa no valor de R$ 533.928,23, é o voto. Em discussão? Bem, aqui é só um comentário, até nem sobre o processo específico, mas eu já falei com o Fred da Secretaria-Geral, acho que a Procuradoria, e as áreas de fiscalização, que precisa retomar as visitas que nós fazemos às agências estaduais para realmente alinhar um pouco mais essa questão, especialmente do processo punitivo. Vocês devem estar lembrados que tem sido bastante comum, nos diversos recursos, a gente fazer reformas importantes dos processos punitivos, quer seja de enquadramento, quer seja de dosimetria, e até mesmo, às vezes, processo que não está instruído, observando o devido processo e, por vezes, precisa ser até anulado, cancelado pela ANEV. Então, eu já falei isso em outra oportunidade, eu reforço aqui a importância de fazer essa interação junto às agências com o vereado. Em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu, por conhecer e no mérito, acatar parcialmente o recurso administrativo interposto pela COELSE, no sentido de alterar o valor da penalidade, de R$ 587.002,00 para aplicação de advertência, combinada com multa, no valor de R$ 533.928,00. Próximo dia. Obrigado.